Santo Pai, Eterno Deus, aqui está a Tua Igreja mais uma vez, Senhor. Preparada, Deus, para glorificar o Teu nome, para adorar o Teu nome, Pai. E Deus, eu quero começar agradecendo mais uma vez pelo Alto de Páscoa, Pai. Porque o Teu Santo Espírito dirigiu cada dor, dirigiu a todos que participaram. Os irmãos, as irmãs que fizeram os papéis, os quadrijuvantes, o que cuidou da iluminação, do som. Obrigado, Deus. Obrigado por cada vida que foi alcançada. Por esta peça teatral, os encontros de Jesus. Sabemos, Pai, que vidas foram libertas, vidas foram alcançadas. Valeu a pena, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, porque em três dias de apresentação envolvendo tantas pessoas, o Senhor colocou Tua mão poderosa e não permitiu que nada atrapalhasse, nem por um segundo, aquilo que houve uma dedicação tão grande para ser feito, Senhor. Foi para Tua honra, Pai. Pai, foi para glorificar o Teu nome, Deus. Obrigado, Senhor. E nós queremos pedir que este culto no lar, Senhor, também, Senhor, esteja na direção do Teu Santo Espírito. Porque eu sinto, Deus, que tem pessoas que estão entrando aqui hoje precisando, Deus, de um conforto, de um bálsamo, de um refrigério. precisando ouvir a Tua voz. Então usa, Deus, este culto no lar para falar aos corações dos Teus filhos e filhas. Usa, Deus, para abençoar vidas. E abençoa, Pai, poderosamente, Deus. Os dizimistas, os ofertantes, os Teus filhos e filhas que fazem votos e os cumprem por amor a Ti. Graças a isso, essa obra pode ser feita, Deus. Vidas podem ser alcançadas para a glória do Teu nome. Abençoa nossas moderadoras, moderadores. Abençoa, Pai querido, nossas ovelhinhas, Pai. Os cordeirinhos que são Teus, que o Senhor nos deu para tomar de conta. Enche, Deus, este culto no lar da Tua presença. Enche, Deus, do Teu Santo Espírito, Pai. Para que todos que chegarem aqui ouçam a Tua voz. Sinto a Tua presença. E sejam aliviados das Suas preocupações. Curado das Suas enfermidades. Cheios da Tua glória, Pai. Usa cada um que está aqui, os que vão assistir posteriormente, para que sejam abençoados, meu Deus, e possam ser abençoadores na vida de tantas pessoas. É este o nosso pedido, a nossa oração e a nossa gratidão. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. A mensagem de hoje para a abertura do culto no lar. Volta lá. Vai brincar aqui, ó. Volta aqui, ó. Deixa a zuleinha dela. Ponto! Amados, a palavra de hoje é a palavra de 1 Coríntios 15,57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria dizer a você e você, irmã, que está aqui nos assistindo, para que você entenda que tudo o que você vai fazer, porque você é filha de Deus, tudo o que você vai fazer, você que é filho de Deus, vai ter empecilhos, vai ter lutas contrárias ao que você está fazendo. Olha, os planos de um crente, eles não fracassam porque estão nas mãos de Jesus Cristo. Vai recebendo aí, porque os teus planos estão na mão dele. Mas tudo que o inimigo gostaria de fazer era de destruir os teus planos. Porque os planos que você faz, você já está fazendo, pensando em dar o testemunho. Você é crente. Você tem intimidade, laços, compromisso com Deus. Então, o crente, ele já pensa assim, Deus vai me abençoar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou abençoar a obra, eu vou abençoar a minha família, eu vou proporcionar mais conforto, eu vou... Não é assim não? E aí o inferno se levanta. E vem contra você. E quando o inferno se levanta, vem de todas as maneiras. Às vezes usando pessoas dentro da sua própria casa. Usando pessoas que comem no seu prato, junto com você. Eita Deus! E você às vezes não consegue entender. Ah, os lá de fora, tudo bem, mas os daqui de dentro, os que convivem comigo, os que precisam de mim, os que dependem. Exatamente. Porque o inimigo sabe o nosso ponto fraco. Ah, se tem uma coisa que ele sabe, é o teu ponto fraco. Ele sabe onde te atingir, onde me atingir. Então ele vai usar aquelas pessoas que estão próximas e geralmente pessoas por quem nós oramos. Pessoas por quem nós clamamos. E ele vai fazer com que aquela pessoa se volte contra nós. Por quê? Porque aquela pessoa vai nos atingir no fundo da alma. Está compreendendo? Deus está falando com você? Mas toda vez que você estiver realizando alguma coisa ou pedindo algo para Deus, que se levantar uma luta, glorifique. Sabe por quê? Porque é sinal que Deus vai lhe atender. Porque não esqueça que o diabo, ele morou no céu. Ele conhece Deus muito mais do que eu, que você. Ele era um anjo de luz. Ele fazia parte do coral celestial. Ele estava com Deus lá na terra, lá no terceiro céu, onde Deus mora. Então ele conhece Deus. Então quando você está pedindo algo a Deus, quando você está orando por algum propósito, ah, minha irmã, meu irmão, ele sabe que você vai ser atendido, porque ele vai, sabe o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, esse pedido aí, Deus não vai deixar de atender não, porque eu conheço ele. Eu sei que quando o crente pede assim, chorando, se humilhando, eu sei que quando o crente pede justiça, ele vai fazer. Eu vou atrapalhar. Ele quer atrapalhar. Ele é um incansável perseguidor que sabe que persegue o povo de Deus, que não consegue vencer, mas ele vai continuar fazendo isso, porque isso é próprio dele. A Bíblia Sagrada diz que a mentira, o engordo, é tudo próprio dele. Ele é o pai da mentira. Então ele vai usar todos, todos os momentos para poder te atrapalhar. E naquele dia que você amanhece feliz, naquele dia que Deus renova a promessa, naquele dia que Deus usa o pastor Chico Chagas, usa qualquer irmão, qualquer irmã, usa o hino, usa a poderosa palavra dele para confirmar o cumprimento da promessa, aí é que ele se levanta. Como é que o inimigo trabalha para destruir um sonho nosso? Minando. Minando é o quê? Colocando mina. Implodindo. Destruindo as bases. A base da sua fé. O diabo, ele sabe quem é Deus e ele sabe que o que mais agrada a Deus é quando o crente tem fé e diz, Deus, eu estou passando por essa luta, mas eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Eu estou passando por essa humilhação, mas a tua palavra diz que o Senhor vai me dar dupla honra. Quando você começa a citar a palavra, ele fica irado. Porque foi isso que aconteceu quando ele tentou Jesus Cristo no monte da tentação. Foi o que ele disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu com a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele insiste novamente. Mostrou os mundos e disse, se você me adorar, primeiro ele disse assim, lança-te daqui para baixo, do pinaco do templo, que está escrito que os anjos de Deus ele vai dar ordem a teu respeito para sustentar Jesus disse, está escrito, não atentarás o Senhor teu Deus. Jesus sempre dizendo, está escrito, aonde? Na Bíblia. Aí ele vai e diz, se prostrado me adorares, eu te darei tudo isso aqui que tem no mundo, todos os reinos que me foi dado. Já pensando em transformar Jesus em nome de Cristo, Jesus disse, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele renderás culto. Ele explodiu e foi embora. porque quando o crente usa a palavra, dizendo, está escrito Deus na tua palavra, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem um amanhecer. Deus, eu estou aqui passando nessa prova, nessa luta, estou aqui passando por esse constrangimento, estou aqui Deus, sem que as pessoas entendam o que eu sou, nem me valorizem pelo que eu sou, mas eu sei porque a tua palavra diz que os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Quando você usa a palavra, você confronta Ele com aquilo que Deus promete na palavra dEle. É por isso que a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir a Ele com a palavra, com o poder da palavra. Ah, quando ele vê um crente triste, ele fica alegre. Oh, conseguia bater. Está triste. O que foi que ele disse para Jó? Sobre Jó para Deus. Deus disse, tu viu meu filho Jó, o quanto ele é íntegro. Ele disse também, o Senhor dá tudo a ele, daquele jeito. E Deus disse, toca nas coisas dEle. Deus estava colocando Jó à prova. Ele tocou. Depois ele voltou, Deus tornou a ordenar agora que ele tocasse no corpo dEle, mas não tirasse a vida dEle. Ele tocou de uma maneira que Jó ficou coçando as feridas. O que restou para Jó foi um caco de telha e uma mulher que disse, amaldiçoa o teu Deus e morre, homem. Logo, ele disse, tu és uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Ah, nessa hora aí, acabou-se. No meio daquela luta, no meio daquele sofrimento, no meio daquelas perdas, Jó disse, eu sei que o meu Deus vive, e se levantará a meu favor. E aquilo encheu Deus de orgulho e Deus restituiu a Ele o dobro de tudo que Ele possuía. Aleluia! Que é o dobro, que é bênção sem medida, que é o derramar das janelas dos céus, que é o olhar misericordioso de Deus, que é Deus dizendo, vou te recompensar, que é Deus dizendo, a porta está aberta, ninguém pode fechar, não negue o nome dEle nem a palavra dEle, Apocalipse 3, 8, conheça as tuas obras. Ele está dizendo, eu sei quem você é, e sei que você, mesmo sem forças, mesmo sofrendo, mesmo enfrentando luta, você não negou meu nome, nem desprezou a minha palavra, por isso que eu coloquei uma porta aberta e ninguém pode fechar. Aleluia! Deus está dizendo que tem porta aberta para você que não nega o nome dEle, para você que não deixa de glorificar o nome dEle, vai recebendo essa palavra hoje, dizendo, Deus, eu precisava dessa palavra, porque eu sei, Senhor, que o meu Redentor vive. E Ele está olhando para mim, está contemplando, Ele está recolhendo as minhas lágrimas, Ele está vendo o meu sofrimento, Ele está vendo que eu estou passando as humilhações, o constrangimento, tudo o que estou passando. Recebe uma palavra hoje de fé, de esperança e de vida para o teu coração. Estou sentindo aqui que tem pessoas que estão dizendo assim, estou fracassando, meu comércio está se acabando, estou perdendo meu emprego, meu seguro desemprego está acabando, estou cheio de dívidas, pessoas que estão dizendo, minha família está destruída, é tanta briga, tanta confusão, tanta coisa, eu não sei mais o que é que eu faço. Adore, adore ao Senhor, e Ele cuidará de você e dos seus. lembre-se, lembre-se como foi que fez o rei Josafá, 2 Cronicas, capítulo 20, ele colocou os cantores, os músicos na frente dos soldados armados, e marchou para a batalha, ele foi adorando, na adoração, nós vencemos as batalhas, naquele momento, ninguém entendeu, não vão entender, você vai confundir até a cabeça do diabo, porque ele não vai até entender, como é que pode, e ele vai dizer, não, não vou perturbar mais essa irmã, não, vou deixar esse irmão em paz, porque quanto mais eu tento destruí-la, mais ela louva, mais ela adora, mais ela ora, mais ela jejuma, mais ela continua na presença de Deus, vou largar essa mulher de mão, vou atrás de uma mais fraca, eita, a Lava canta assim, decanta lá, vai procurar o mais fraco, porque ele vê que tu és forte em Cristo Jesus, nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus está dizendo assim, eu sou forte, e te sustento com a minha destra vitoriosa, estão te afrontando, estão te humilhando, estão sim, estão te fazendo sofrer, estão te decepcionando, te constrangeram, foi, então glorifica a Deus por isso, porque o inimigo te quer triste, te quer numa cama, coberto, num quarto escuro, chorando, gemendo, e ele gritando de alegria, mas hoje tu vai gritar, o meu Redentor vive, e me dá a vitória em Cristo Jesus, e eu dou graças a ele por isso, aleluia, glórias ao nome daquele que vive, reina para sempre, reina para sempre, tu veio aqui hoje, receber essa palavra de vitória para a tua vida, a estratégia para vencer é glorificar, em tudo dai graças a Deus, eita Jesus, quando você agradece a Deus, por aquilo que ele faz por você, ele vai te abençoar cada vez mais, ele vai resolver os teus problemas, porque ele sabe que você vai glorificar o nome dele, que você vai agradecer a ele, e por isso ele não vai parar de te abençoar, está recebendo essa palavra no coração aí, foi muito bem, o Senhor está dizendo assim, olha, tenho bênçãos para você, tenho riquezas celestiais para você, tenho coisas grandes, tenho renovo, tenho alegria, ah meu Deus do céu, quantas pessoas não estão enfrentando lutas agora, e não podem contemplar o que Deus está preparando para a sua vida, não conseguem ver, e eu peço Deus, abre os olhos espirituais, e mostra, o que está sendo preparado no meio dessa peleja, a alegria de toda a família, a renovação de toda a família, quando você ficar triste, fala com ele, não sai contando teus problemas para todo mundo não, porque tem gente que vai se alegrar, escute, tem pessoas que vão ficar felizes, quando você falar que tudo está difícil, tem pessoas que vão ficar rindo, porque você está contando o que está passando por uma grande luta, fala para ele, quando você estiver triste, fala para Deus, conta para ele, ele é teu pai, diz Deus, eu vou contar para o Senhor, porque afinal de contas, é o Senhor que pode resolver essa situação, eu sei que às vezes, a gente precisa de uma palavra amiga, mas para você contar, tem que saber para quem você está contando, porque tem gente que é você contando, ela faz uma carinha de pena, e o coração transbordando de alegria, por ver você sofrendo, mas Deus está dizendo assim, fala comigo, conta para mim, porque quem te entende, sou eu, eu te entendo. Quando você se sente, triste e angustiada, abre o teu joelho, e ora o teu Deus, se não conseguis orar, canta, 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 se não conseguis cantar, chora, se não conseguis cantar, pode chorar, se não conseguis chorar, Se não conseguisse cantar, pode chorar Se não conseguisse chorar, pode gêner Ora, ora, canta, canta, chora e gênero O que ele sabe interpretar, pode gênero consolo para tua alma Ora, ora, canta, canta, chora e gênero O que ele sabe interpretar, pode gênero consolo para tua alma Quando você se sente triste e angustiada Obre o teu joelho e ora ao teu Deus Se não conseguisse chorar, canta, canta, canta Se não conseguisse cantar, pode gênero Se não conseguisse cantar, pode chorar Se não conseguisse chorar, pode gênero Ora, ora, canta, canta, chora e gênero O que ele sabe interpretar, pode gênero consolo para tua alma Ora, ora, canta, canta, chora e gênero O que ele sabe interpretar, pode gênero consolo para tua alma Ora, ora, canta, 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 chora e gênero O que ele sabe interpretar, pode gênero consolo para tua alma Ora, ora, canta, canta, chora e gênero O que ele sabe interpretar, pode gênero consolo para tua alma Vinte e quatro horas com você Eita Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso A primeira em seu coração É muito mais rápido Muito bem, amados, queridos, quero abraçar com carinho a missionária Lígia Nóbrega na França Sala em Nice na França Parabéns para todos os trabalhadores Parabéns para quem trabalha na Seara do Senhor Jesus É verdade, Deus abençoe Lígia Honória Félix, bom dia, pastor, esse é o dízimo da Sinara aqui de Portugal Deus abençoe, Deus abençoe poderosamente Deus multiplique na vida da irmã Sinara Carneiro e toda a família Deus abençoe em nome de Jesus a ela e toda a família Estamos orando pela Sinara Denzi Batista, bom dia meus pastores abençoados Pastor Chico Chagas, peço oração pela minha causa na justiça Que vai ser julgado dia 17 de maio Eu vendi a pessoa que não pagou o valor todo Daí entrei na justiça pedindo a reintegração de posse Oh Deus, concede vitória a tua filha Em nome de Jesus Irmã Lúcia Oliveira, Pai do Senhor Obra linda, abençoada André Moura, Lúcia, Deus abençoe, querida Lúcia André Moura, Pai do Senhor, pastor Chico Chagas Esse é o restante do nosso dízimo, com muita alegria Mandamos o comprovante no seu WhatsApp Abençoe esse ministério, Deus E os nossos pastores, André Moura, Deus abençoe você Beijo do coração, Senhor da Sinara Carneiro Deus abençoe poderosamente Deixa eu trazer aqui um conselho agora Eu conversei com a irmã Eu tenho feito um trabalho E humildemente digo isso Aconselhando casais Eu quero antes da oração de cura Falar só um pouquinho sobre isso A irmã dizendo que A indiferença do marido dela estava matando ela Que ele não dava atenção para ela Que ele ficava pouco tempo do lado dela E isso estava maltratando ela demais E eu queria dizer que Essas coisas elas são Tristes Mas elas são reparáveis Ou seja Está pegando seu azeite Nós vamos já orar Elas são reparáveis O que é? Tem conserto Tem jeito de resolver Né? Muitas vezes a mulher Que foi criada rodeada de carinho De atenção da família E o marido quando ela começou a namorar com ele Era aquele homem apaixonado Aquele homem que dava toda atenção a ela Agora depois de casado Casamento Com o desgaste do tempo Vai perdendo o encanto E a pessoa começa A levar uma vida mais solitária Dentro da própria casa Tem mulher que é muito solitária Mesmo tendo marido Os filhos Às vezes nora Genro Neto Mas ela é solitária Por que ela é solitária? Porque todo mundo se interessa Por tudo que é de todos Menos por ela Né? Isso é a verdade Não tem como negar essa verdade E Olha a Marie está pedindo aqui uma oração Porque ela está com um divórcio Uma divisão de bens Vamos orar por você Então assim Eu estava dizendo a ela assim O casamento Ele é como uma planta Sabe? Enquanto você Vê vida naquela planta Tem como alimentá-la E salvá-la Mas vai chegar um ponto Que ela não tem mais lugar Não tem mais Não tem mais como salvar Tem plantinha que morre Está no jarro ali E só o galinho seco Você bota água E ela consegue Florescer de novo Pronto A Edneu Malves está dizendo Me sinto só Então Eu queria dizer Para os amados irmãos e irmãs Que Hoje Hoje nós estamos vivendo Uma época irmãos Que As coisas ficaram mais difíceis Porque Muita coisa Foi desenvolvida Para desviar a nossa atenção Muita coisa Foi desenvolvida Para tirar a nossa atenção Você sabe que isso é verdade A pessoa Tem Os vídeos do WhatsApp Do Kawai Do TikTok Do Youtube E é WhatsApp É Facebook As redes sociais Elas estão tomando Muito tempo das pessoas E quando você está Com os olhos fixos No celular Você deixa de olhar No rosto de uma pessoa Que as vezes está gritando Para o socorro Pedindo atenção Olha Cássia Rocha Me sinto só pastor Então a pessoa está dentro Da sua casa Está com você Você acha que só o fato De você estar ali É o suficiente Tem marido que acha Que a função dele Como marido É só botar o arroz O feijão O pão O leite dentro de casa A carne Não meu irmão O seu amor é mais importante A sua atenção É mais importante O seu reconhecimento De quem é a sua esposa Na sua vida É mais importante Do que tudo isso Você sabe que as mulheres Elas são muito sensíveis Elas são muito sensíveis Elas né A gente que é homem As vezes escuta as coisas Não está nem aí Mas a mulher não A mulher é sensível Qualquer coisa A mulher é como uma flor De pétalas delicadas Qualquer coisa fere E o homem tem que ter Muito cuidado com o que fala Porque as vezes fala Na hora da raiva E não sabe que aquelas palavras Vai exercer um poder Devastador na vida Da sua esposa Da sua companheira E esse poder Devastador É algo terrível Que pode destruir vidas Então Se você quer ouvir Um conselho De um homem experiente De um pastor Estudioso da palavra De um profeta de Deus Dê mais atenção A sua esposa Porque a sua esposa Quando tinha os filhos Perto dela Ela tinha com quem conversar A mãe conversa Até sozinha com o filho Oi bebê Lindo De mamãe Quer dizer Ela tinha com o que brincar Agora os filhos cresceram Cada um foi cuidar da sua vida Ou pelo menos Arrumaram suas namoradas Estão dentro de casa Mas é como se nem estivesse Aí ela só tem você Aí aquela mulher Que ficou rodeada de pessoas Que precisavam do carinho dela Agora ela está sentindo falta De quem precisa do carinho dela Né? Às vezes a mulher vem dar um beijo Não, deixa eu falar Não, não, não Depois, depois E isso Isso fere de uma maneira terrível Às vezes a mulher quer se aproximar Ela quer abraçar Ela quer beijar Ela quer um abraço Mas recebe a rejeição E ela começa a colocar no seu coração E na sua cabeça Como se o tempo dela tivesse passado E ela começa a se sentir A pior pessoa da terra Como se a mulher Ela nasceu para ser serva Ser útil Servir E quando ela sente Que não serve mais Os seus carinhos A sua atenção Não está mais sendo necessária Ela fica muito triste Você sabia que nos asilos Nos abrigos de idosos Os velhinhos mais tristes São as mulheres? Outro dia eu chorei aqui Porque eu vi Uma reportagem No abrigo de velhos Dia das mães Chegaram para uma mãezinha Que estava lá E disseram O que a senhora mais queria receber hoje? Ela encheu os olhinhos de lágrimas E disse O abraço dos meus filhos Ah, aquilo me cortou o coração Então a gente tem que aprender, irmãos A dar atenção As pessoas que nós amamos A atenção a todos Mas a atenção A quem nós amamos Ela tem que ser principal A mulher trabalha muito Se desgasta muito E Na maioria das vezes Ela envelhece mais rápido As vezes ela deixa de cuidar dela Para cuidar dos outros Ela não cuida do seu cabelo Ela não cuida do seu cabelo Das suas unhas Da sua pele Ela cuida do esposo As vezes vai num mercado Numa lojinha No lugar de comprar um hidratante Para a pele dela Ela compra um desodorante Para o marido No lugar de comprar uma calcinha Para ela Ela compra uma cueca Para o marido Para um filho Ela começa a fazer as coisas Para os outros E esquece dela E com esse Esse Abandono em si mesmo Ela começa a ficar muito só E de repente ela fica Dizendo todo o meu amor Que eu lancei Sobre a vida dessas pessoas Que eu amo Não valeu a pena Porque Ele não sabe quem eu sou Eles não compreendem o meu amor E eu vi essa irmã Muito desiludida E ela dizendo para mim Que ele tinha orado E tinha dito a Deus Deus me leve logo Eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui Minha tarefa já terminou Já criei meus filhos Meu esposo já não se importa comigo Então me leve logo Me tire daqui logo Me dê descanso E eu disse a ela Que ia comentar sobre isso Aqui no Cudular Para dizer para as mulheres Que E para os homens Que a melhor fase da vida De um casal É a fase que eu estou vivendo hoje Eu vou fazer 63 anos em julho A minha esposa Pastora Jossa Neto Ela é mais jovem do que eu Cinco anos E nós estamos vivendo Uma fase maravilhosa Só dormimos juntinho Tomamos café juntos Andamos juntos Eu sou a companhia dela E ela é minha companhia E juntos fazemos a obra de Deus Hoje já nos abraçamos Várias vezes Já nos beijamos Já conversamos Tomamos o café da manhã Conversando Falando sobre o alto de Páscoa Sobre as bênçãos de Deus Então assim A gente começa A ver que o nosso amor Ele é forte Porque ele tem alimento Tem esse carinho Tem essa reciprocidade Eu amanheci Um dia ela foi no banheiro Tomar banho Eu levei o xarope Ela está com catarrinha no peito Toma amor Toma o seu xarope Para não esquecer Ontem à noite antes dela dormir Toma amor Seu xarope Eu cuido dela Ela cuida de mim Eu queria dizer para você Meu amado irmão Você que está aqui Cuide da sua esposa Cuide meu irmão Mesmo que você não seja crente Mas cuide da sua esposa Porque irmão Preste atenção O pior arrependimento É o arrependimento irreparável É quando você Não cuida E quando você queria cuidar Já não dá mais Porque a pessoa já não está mais aqui Já partiu para a glória Aí você queria fazer Mas não dá mais Então cuide da sua esposa Dê a ela o amor que ela precisa Sabe por quê? Porque o tempo passa rápido demais Cuide dela Quando você vê ela tossir o peito Enchei de catarro Compre um xarope Leve ela no médico Final de mês Amor está aqui um dinheirinho para você Para você comprar o que você quiser Está aqui ó Você vai juntar mais dinheiro para quê? Um homem na minha idade Eu vou lá juntar dinheiro rapaz Eu quero juntar Coisas boas para levar para o céu Eu quero armazenar meu tesouro lá no céu Eu quero lá juntar dinheiro aqui Não vou levar nada Eu quero levar para Deus Coisas boas E uma dessas coisas boas Que eu quero levar E quero que você leve também É o meu tratamento Humano carinhoso Com a minha companheira Que Deus me deu Minha esposa Com os meus filhos Com meus netos Com meus irmãos Minhas ovelhinhas Tem gente que está velho Setenta e tantos anos Juntando dinheiro Para quê? Para quê você está juntando dinheiro? Não compra a sua salvação Não perdoa os seus pecados Dinheiro não perdoa os seus pecados Não compra a sua saúde Não é melhor ficar na presença de Deus E deixar que Deus tome conta de você E faça o que agrada a ele Para ele fazer o que agrada a você Claro que é Eu vejo pessoas de muita idade Juntando dinheiro Para quê meu irmão? Pelo amor de Deus, para quê? Pega esse dinheiro Dê para a sua família Dê para os seus filhos Seus filhos estão sem casa Compre casa para eles Se você tem condição Se você tem, compre Se não tem condição Compre terreno Bora meu filho Construir sua casa Sua mãezinha está pagando aluguel Mamãe A casinha dela está suja Vou reformar a casa da minha mãe Vou pintar todo dia Deixar do jeito Mamãe, ela que escolhe a cor Ela que escolhe Faça as coisas boas da vida Porque você está juntando dinheiro Para quê? Amanhã você pode estar morto E tem pessoas que morrem E deixam o dinheiro todo no banco Nem a família consegue tirar Porque não sabe o que ele tem Os banqueiros é que ganham Começa a juntar dinheiro E não diz para ninguém Tem gente que é assim Junta o dinheiro E não diz para ninguém Quando ele morre A família não recebe nada Porque ninguém sabe o que ele tem Não sabe Ele tem uma conta lá Que ele faz o movimento do dia a dia Mas tem aquela poupança lá Que a família não sabe Às vezes no outro banco Meu Deus do céu Quando morre está aí a família Para que você fez isso? Por isso que Jesus disse Não ajunteis tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem Os consomem Junte no céu Então Busque Acumular tesouros no céu Trate bem seus filhos Sua esposa Seus gêmeos Suas noras Seja uma pessoa amorosa Para quando você partir Todos digam Era uma pessoa de Deus Era uma pessoa boa A palavra De Deus nos ensina Que nós devemos ser bom Em todas as ocasiões E tem um provérbio chinês Que diz Quando nascemos Ao nosso lado Todos sorriam Só nós chorávamos Vamos viver de maneira Que ao morrermos Todos estejam a chorar Só nós a sorrir Entendeu? Quando você nasce Está todo mundo Oi que menino lindo E você Não é assim não? Mas aí o provérbio Vai dizer Viva Fazendo o bem Sendo bondoso Que quando você estiver morrendo Você esteja Com sorriso nos lábios Sabendo que cumpriu a sua missão Como filho de Deus E todos que estão ao seu lado Estejam chorando Sabendo que vão perder Um grande amigo É isso aí